No vídeo de hoje, vou ensinar como autorizar uma ordem de recebimento do exterior usando o Banco Inter. Como exemplo, vou estar autorizando o recebimento do AdSense referente ao YouTube. Funciona da seguinte maneira. Após ter configurado sua conta do AdSense para transferir o pagamento para o Inter, o AdSense vai enviar o dinheiro e o Inter vai receber. Porém, esse valor não cai direto na sua conta, sendo necessário autorizar a ordem de recebimento. Ao fazer isso, o dinheiro vai ser de fato depositado na sua conta. Você deve estar se perguntando, Helmo, toda vez vou precisar fazer isso? E a resposta é sim. Para iniciar, abra o app do Banco Inter. Clique na setinha para expandir as opções. Câmbio. Escolha recebimento. Lembre-se que este recurso só está disponível de segunda a sexta, de 9h30 às 4h30. Sendo assim, respeita os dias e horários. Nesta etapa, se você tiver uma ordem, ela vai ser listada aqui. Basta clicar em cima. Escolha o motivo. Continuar. Verifique os valores e clique em confirmar. Escolha um dos métodos para realizar a autenticação. Pronto. Agora basta esperar algumas horas que estará disponível na sua conta. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. E no próximo vídeo. 보inete o título aqui. Beale.